Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, olha que lixo que o History Channel vai exibir no domingo à noite, dia 24. Barão de Mauá era opositor ao tráfico de escravos, para ele só com comércio e trabalhadores livres o Brasil alcançaria prosperidade. Porém Dom Pedro II não compartilhava da mesma ideia. Olha só o que o príncipe Luiz Felipe falou a respeito do tema. Esse diálogo nunca aconteceu, é desinformação. Lei para acabar com tráfico e escravatura eram de iniciativa do Legislativo, Senado e Câmara. E não poderiam ser de iniciativa do imperador desde Reformas 1848. Mauá era amigo do imperador, do qual recebeu títulos em 1854 e 1874. Depois dizem que os americanos são honestos. E você, o que pensa dessa pouca vergonha? Deixe o seu comentário aqui no canal Monarquia Livre e participe se inscrevendo no canal.